Um, dois, três. É hora da história. E a história de hoje é o casamento da Dona Baratinha. Dona Baratinha mora sozinha nesta casinha. Ela vive tão tristinha, coitadinha. Um dia, quando varria sua casa, Dona Baratinha achou uma moeda de ouro. Ficou toda alegre, pois agora tinha ficado rica. Então, Dona Baratinha guardou o dinheiro numa caixinha, pôs uma fita no cabelo e abriu sua janelinha. Toda vez que alguém passava, Dona Baratinha logo cantava Quem quer casar com a Dona Baratinha? Que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha. Primeiro, passou o pato. Eu quero, disse ele. Dona Baratinha perguntou-lhe. Como é a sua voz? O pato grasnou. Quá, 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 quá. É muito barulho. Você me assusta. O pato foi embora. E o que ele foi fazer? Foi nadar na lagoa. Em seguida, passou o cavalo. Eu quero, disse ele. Como é a sua voz? O macaco rinchou. O cavalo relinchou. Hi, 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 hi. É muito barulho. Você me assusta. O cavalo foi embora. E o que o cavalo foi fazer? Foi para o pasto comer capim. Depois, passou o macaco. Eu quero, disse ele. Como é a sua voz? O macaco rinchou. Ki, 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 ki. É muito barulho. Você me assusta. O macaco foi embora. E o que ele foi fazer? Foi pular nas árvores de galho em galho. Então, passou o bode. Eu quero, disse ele. Como é a sua voz? O bode baliu. Bé, bé, bé. É, é muito barulho. Você me assusta. O bode foi embora. E o que ele foi fazer? Foi tirar uma soneca. Quando o lobo passou, disse. Eu quero. Como é a sua voz? E o gato me ouve. E o lobo oivou. É muito barulho. Você me assusta. O lobo foi embora. E o que o lobo foi fazer? Foi para a floresta. Esperar a chapeuzinho vermelho. O gato passou e disse. Eu quero. Como é a sua voz? E o gato me ouve. Miau, miau, miau. É muito barulho. Você me assusta. O gato foi embora. E o que ele foi fazer? Foi para o telhado. Tomar banho de sol. O sapo foi passando e dizendo. Eu quero. Como é a sua voz? O sapo coxou. Croc, croc, croc. É muito barulho. Você me assusta. O sapo foi embora. E o que ele foi fazer? Foi para a lagoa. Lavar o pé. Dona Baratinha já estava desanimada. Foi aí que passou o rato. Eu quero. Como é a sua voz? E o rato chiou. Qui, qui, qui. Esse chiado baixinho não me assusta. Eu me caso com você. Disse a dona Baratinha. Dona Baratinha precisava contar a novidade. Foi para a janela e disse. Se você quer conhecer o meu noivo educado, é só aparecer às 10 horas do próximo sábado. Bem, no sábado ninguém ficou em casa. Bicho que nunca saía do canto apareceu. Tatu, veado, zebra. O último a chegar foi o jabuti. Então, às 10 horas, o rato apareceu na janela ao lado de dona Baratinha. No dia marcado, prepararam uma festança com uma deliciosa feijoada. Dona Baratinha, vestida de branco, de véu e grinalda, foi para a igreja, onde os convidados esperavam ansiosos. Mas o noivo não estava lá. Então, o Quati chegou correndo e gritando. O rato caiu na panela da feijoada! Era verdade. O noivo sentiu o cheiro delicioso do feijão com tolcinho e não resistiu. Subiu na panela, perdeu o equilíbrio e tibum! Caiu lá dentro. Coitado! Além de queimado, engoliu tanta feijoada que quase morreu de indigestão. A história não acabou. Passada a tristeza, dona Baratinha voltou para a janela. E numa manhã ensolarada, passou por ali o senhor Baratão. Olá, dona Baratinha. Quer casar comigo? Dona Baratinha ficou animada. Mas, antes de responder, perguntou. O senhor gosta de feijoada? Não, de jeito nenhum. Então, eu quero! Acredite! Desta vez, houve casamento. Agora, dona Baratinha e o senhor Baratão esperam viver felizes para sempre. E fim!